Como fazer o seu relacionamento sobreviver a essa quarentena? Pessoas que estão confinadas, isoladas, em quarentenas juntas com o parceiro, com a parceira, enfim, com familiares, estão passando por situações atípicas, muitos conflitos, muitas brigas, a convivência o tempo todo não é fácil. E estão ocorrendo muitos conflitos e muitas separações. Nesse vídeo eu vou falar como que a gente pode tentar minimizar os efeitos do estresse dessa convivência forçada e preservar o nosso relacionamento nesse momento difícil, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o doutor Marco Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, o fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu queria pedir você que não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, e você está vendo o vídeo pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Se você gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a prosperar o canal. Esse é o maior canal de psiquiatria do Brasil. E a ideia é a gente poder levar informações sérias, informações científicas, mas muito claras, de uma forma muito prática, para você poder entender o funcionamento da sua mente, do seu cérebro, e desenvolver estratégias práticas que funcionem para melhorar a sua qualidade de vida. Bom, eu estou fazendo vários vídeos sobre os impactos da quarentena, da pandemia, do coronavírus, da Covid-19, na nossa saúde mental. Vocês podem acessar o vídeo aqui no canal, eu fiz até uma série de lives no Instagram, que é a Maratona Calmamente, foi uma série de lives diárias, durante 15 dias, para a gente poder trabalhar métodos que preservem a nossa saúde mental nesse momento. Porque o início da pandemia, isso a gente viu já na epidemia por SARS, mesmo por ebola, pessoas que estavam quarentenadas, por H1N1. É claro que essa é muito maior, mas enfim, a gente pega o aprendizado desses outros momentos de epidemia, de quarentena, e a gente tenta ver o que a gente observou. E de fato, existem algumas fases, quando as pessoas ficam muito tempo quarentenadas, ou muito tempo forçadamente isoladas. A primeira fase é uma fase de muita ansiedade, muito alerta, e é por isso que eu fiz a Maratona, para tentar diminuir essa ansiedade. Mas depois de um tempo, quando a gente vê que de fato a realidade mudou, quando a gente começa a assimilar, que talvez a coisa não seja tão passageira, tão rápida quanto a gente imaginou, vai começando a vir sintomas de esgotamento, sintomas de frustração, sintomas de questionamento, de raiva, de diminuição de complacência com os métodos de isolamento, e começam a vir muitos conflitos com familiares, com parceiros, parceiras, com quem a gente está muito próximo. Não é à toa que nós estamos vendo aí, até casais famosos, muitas separações, muitos conflitos. Não é fácil, a gente está entrando nesse momento onde a gente está começando a ficar exausto, cansado. O que gera conflito? Então eu gosto de colocar basicamente quatro elementos. O primeiro é a própria ansiedade do momento. A gente tem uma tríade perfeita da ansiedade agora, que são as três coisas que mais geram ansiedade para um ser humano. Ansiedade de saúde, ansiedade financeira e ansiedade de segurança. Será que eu vou estar seguro? Será que não? Será que, enfim, as coisas que eu acredito na minha vida, os pilares da minha existência vão se manter ou não. Então a gente está tendo uma tríade perfeita de ansiedade. E a ansiedade, como eu já falei, ela prepara a gente para o perigo. Ela é muito útil até certo ponto. Porém, um sintoma que costuma aumentar junto com a ansiedade é a nossa irritabilidade, que é basicamente a tendência a reagirmos de uma forma agressiva, confrontativa frente ao perigo. Isso é natural, porque se a gente está percebendo que o mundo está atacando, uma forma é a gente atacar o nosso inimigo. Então, com esse momento de ansiedade, devido a essa tríade perfeita, ansiedade de saúde, ansiedade financeira e ansiedade de segurança, a gente vai estar mais conflitivo, a gente vai estar mais confrontativo, mais beligerante, estamos mais briguentos. Então, resumindo, é isso. Outra coisa, esse é um momento que surge, no qual surge divergências de opiniões sobre o que deve ser feito, sobre como lidar com tanto a quarentena, o isolamento, como como processar as coisas políticas. Enfim, tem muitas opiniões diferentes, nenhuma delas está totalmente certa, nenhuma delas totalmente errada, até porque ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Enfim, está todo mundo meio que aprendendo. E essa divergência de opinião muito intensa, quando nós estamos confinados, isso pode levar a brigas extremamente importantes, brigas, digamos, numa proporção muito maior do que no dia a dia, quando nós temos momentos de outras válvulas de escape. Uma outra coisa que ocorre é sobrecarga de atividade. Eu já falei aqui nos vídeos, nós estamos, muitos de nós, aqui nesse momento de quarentena, de home office, nós estamos num burnout, prestes a ter um burnout, ou, digamos, a sobrecarga de atividades mentais que nós temos que lidar no nosso dia a dia, está muito alta. Então, agora a gente não tem só que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender a trabalhar em casa, a gente tem que lidar, às vezes, com filhos que não estão indo na escola, a gente tem que lidar com tarefas domésticas, a gente está tendo que lidar com a demanda de afeto de outra pessoa. É muita informação ao mesmo tempo. Isso gera cansaço, gera estafa e gera muita irritabilidade. A gente não tem essa disposição, essa disponibilidade afetiva como a gente tem no nosso dia a dia. Não existe isso, a gente está sempre no mesmo ambiente, com isso tudo muito, muito, muito intenso na nossa mente. Então, essa sobrecarga também é um fator. E, por último, é a falta de momentos de privacidade. Estar num relacionamento, ter uma conexão afetiva é fundamental. Eu já falei isso em outros vídeos, a nossa mente é alimentada por afeto. Mas, como qualquer remédio, eu sempre gosto daquela frase que eu aprendi na minha faculdade, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Claro que isso pode ser aplicado a várias coisas na vida e é muito difícil, às vezes, a gente diferenciar qual que é o veneno, qual que é a dose que vai ser um veneno e qual a dose que vai ser uma medicação. Mas a convivência, ela também tem uma dose. A gente precisa de afeto, a gente precisa de convivência, mas a gente também precisa de momentos somente a gente. Isso não quer dizer que você não se importa com o outro, isso não quer dizer que você não queira a companhia do outro, mas é a questão da gente dosar, como qualquer coisa que o nosso corpo precisa. É igual alimento, a gente precisa de alimento, mas não alimento em excesso. É igual atividade física, atividade física é bom, mas não em excesso. A convivência também tem esse patamar. Então, é muito comum que nós tenhamos conflitos agora. Os relacionamentos estão, sim, ameaçados. E eu vou dar aqui algumas dicas. É claro que qualquer pessoa que chegue para você e fale, olha, eu tenho aqui uma forma, uma cartilha de como ter um relacionamento saudável. Essa pessoa vai estar mentindo, ela vai estar inventando, ela vai estar te vendendo algo que não existe, porque relacionamento é uma coisa que depende de variáveis múltiplas com dois seres diferentes e dois seres imprevisíveis e ainda com as coisas acontecendo no mundo. Ou seja, não tem como a gente prever um relacionamento. Ninguém consegue. Mas a gente tem algumas diretrizes, talvez alguns pontos de apoio que a gente pode, de repente, se basear para que o relacionamento tenha uma chance maior de sucesso e para que a gente tenha uma chance maior de sobreviver a esse período. Porque ele vai passar, ele vai passando gradualmente, mas a gente vai ter ainda um caminho a percorrer. Bom, então, o primeiro, a primeira dica, né? Eu tenho que dar, claro, o primeiro de todas é a gente aceitar que o nosso relacionamento não está no melhor nível e que esse momento agora, ele não, digamos, contempla, né? Ele não é um retrato do que é o relacionamento de verdade, tá? Porque, na verdade, é um momento muito atípico. Nós não estamos no nosso melhor agora. Por isso que eu oriento que a gente possa não tomar decisões drásticas nesse momento que a gente está vivendo. Porque a nossa capacidade de tomada de decisões não está muito boa, porque a nossa mente está sobrecarregada. O nosso córtex pré-frontal tem um limite de informações que ele consegue processar. O córtex pré-frontal é a área que toma decisões. Então, não está no melhor desempenho dele. Então, se possível, evite decisões drásticas ou decisões definitivas sobre o seu relacionamento nesse momento, se for possível. Às vezes, não é, né? Mas, se for possível, tente adiar decisões muito definitivas, certo? Bom, mas o segundo ponto é que é uma coisa que pode ajudar na questão da divisão de tarefas, né? É muito importante para reduzir conflitos a gente ter um plano claro, né? De objetivos em comum. É um plano claro de papéis e de regras, né? Então, a gente ter, não precisa ser anotado, né? Se quiser anotar, tudo bem, mas ter basicamente, né? Dividido com as pessoas da casa, um plano proativo de convivência, né? Como se fosse um plano de convivência, né? O plano de convivência, ele tem que ter três aspectos, né? Objetivos, ou seja, o que todo mundo quer em comum. Às vezes, na briga, a gente esquece que nós temos mais coisas em comum do que coisas diferentes. Então, a gente nem estaria se relacionando com aquela pessoa, né? Então, o que a gente tem em comum? Bom, a gente tem que deixar a casa tranquila. Nós dois temos que trabalhar, a gente tem que ter momentos de divertimento, né? Quais são os objetivos? O que a gente quer em comum, né? O que a gente quer alcançar, né? Ou de que forma que a gente quer mitigar o sofrimento nesse momento? Então, quais são os nossos objetivos? As nossas metas? Depois, os papéis, né? É bom ter os papéis, ter uma divisão de tarefas na casa. Então, por exemplo, o papel de uma pessoa talvez seja cuidar da louça, a outra vai ser da roupa, a outra do aspirador, a outra do banheiro, enfim. Uma divisão simples, né? De tarefas e a pessoa que assume isso, ela também vai ter a privacidade, o privilégio de poder fazer aquilo, talvez no momento que ela quiser, né? Porque aí a cobrança que vem naquele outro papel, isso às vezes desgasta, né? Então, poxa, aqui em casa eu dividi, né? Eu vou lavar a louça, meu filho vai cuidar da roupa, né? Por exemplo, se eu fico toda hora falando, ó, você não colocou a roupa lá. Ó, cadê a roupa? Você não vai fazer isso? Isso vai também gerando o estresse. A pessoa assumiu aquele papel, ok, a outra pessoa está lá, estou vendo a roupa ali, mas vamos ver, se a roupa estiver no meu armário, no momento que eu estiver, se não estiver faltando roupa limpa, tudo bem, vamos... Ok, vamos aguentar isso, né? Porque nem sempre a coisa vai ser ideal, nós não estamos no nosso melhor, né? Então, essa divisão de papéis, divisão de papel até em relação à alimentação, em relação ao cuidado das crianças, né? Então, ter os papéis mais ou menos definidos, isso ajuda, tá? E, em último lugar, ter algumas regras, né? Algumas regras básicas, né? Por exemplo, horário, assim, não deixar tanta coisa em tal lugar, bom, se algo acontecer, se você estiver com algum problema, vir falar pra mim, né? Enfim, se você precisar de um espaço, você me avisa. Se você estiver bravo, você me avisa. A gente tenta evitar algumas regras, né? De convivência mesmo, né? Evitar palavrões, evitar gritos, né? Ou não fazer tal coisa em tal hora, né? Evitar tal, enfim... Enfim, deixar a coisa... Evitar beber álcool em tal momento. E isso acaba facilitando. Não é ideal, mas ter esse plano proativo de convivência é uma das formas de reduzir um pouco os conflitos, porque é um momento onde nós não estamos no nosso melhor, tá? É um momento de irritabilidade. Estamos confinados, né? Tem até um termo, que não é um termo oficial, né? Que o pessoal em inglês eles chamam de cabin fever, né? Febre da cabine. Não é muito validado, mas quando pessoas ficam isoladas muito tempo no momento, começa a dar muitos sintomas de irritabilidade, inquietação e gera, de fato, muitos conflitos. Então, a primeira dica seria ter esse plano proativo de convivência com objetivos, papéis e regras mais claros possíveis. E podem ser mudados, não precisa ser rígidos, né? Só pra gente ter em mente o que cada um vai fazer, né? Um outro ponto é, dê espaço ao outro. É importante que cada pessoa na família tenha o seu espaço, tenha o seu espaço de momento só, né? Momento só pra fazer o que a pessoa achar o melhor, né? Pode ser, às vezes, pra caminhar, às vezes, pra... Enfim, pra ouvir algo, pra ouvir, enfim, um podcast, ouvir, ver um filme que a pessoa quer ver sozinha, né? O meu filho mesmo falou, poxa, eu quero ver um filme, só que eu quero ver um filme sozinho agora, porque a gente tava vendo muito filme junto, né? Toda noite a gente tava vendo filme junto. E ele chegou e falou, eu quero ver esse filme sozinho. No primeiro momento, eu fiquei meio assim, falei, poxa, né? Mas por quê? Que filme que é, né? Será que é um filme meio proibido, né? Mas não era. Ele queria ver sozinho. E eu respeitei, fiquei um pouco, né? Achei um pouco estranho, mas ok. Depois a gente continuou vendo filme junto. É importante ter momentos a sós, né? E é importante que a outra pessoa, né? Quando um fala que tem um momento a só, a outra pessoa respeite. A gente não precisa encarar um momento a só como, ai, ele não quer ficar comigo, eu estou sufocando. Não, cada um tem, né? Cada um sabe a dose de convivência e privacidade que tá precisando naquele momento. E nós temos que equilibrar, né? Lembra que eu falei, a diferença entre um remédio, que é o afeto, e um veneno é a dose. Então, dê espaço, né? Combina de ter momentos sozinhos e sempre que necessário, pode avisar e que isso não seja encarado como um abandono ou um descaso com a outra pessoa. Isso é importante. Momentos sozinhos são muito importantes. Outra coisa que é interessante é, de repente, que na forma de comunicação, muitas vezes, até quando a gente tá discutindo política ou ideias, a gente tentar focar muito no argumento racional ou nos fatos, né? Isso é interessante quando a gente atende uma discussão no trabalho, uma discussão política. Agora, num relacionamento, a gente ficar muito atento em fatos pra tentar convencer a outra pessoa não é uma boa estratégia, não funciona. As pessoas não são convencidas por fatos, se é que elas são convencidas de alguma forma, né? Então, quando a gente for se comunicar, tentar focar muito em falar de sentimentos e experiências, ou eu senti isso, ou eu estou vendo isso, estou sentindo que está ocorrendo isso, né? Ou eu, pelo que eu fiz, eu observei que isso aconteceu aqui, né? Mais do que em fatos. Falar como você tá sentindo, porque aí cai um pouco essa coisa da pessoa questionar se o seu sentimento tá certo ou errado. O sentimento é uma coisa única, né? Ele nunca tá errado. Então, uma forma de comunicação é a gente tentar falar o que a gente tá sentindo sem culpabilizar o outro pelo nosso sentimento, né? Então, assim, olha, eu estou me sentindo um pouco irritada, né? Com, enfim, quando você faz isso, isso me causa um sentimento de raiva, de irritabilidade. E aí você pode até adicionar. Não quer dizer que você, eu sei que você não quis provocar isso, mas eu me sinto chateado, eu me sinto com um pouquinho de raiva quando você faz isso. É diferente de falar, olha o que você me fez sentir, né? Ou por que que você me irrita, né? Isso é diferente. Quando a gente culpabiliza o outro por aquilo que a gente tá sentindo, a gente tá fazendo um pré-julgamento e isso, em geral, não leva a algo produtivo. Então, a gente falar o que a gente tá sentindo e colocar o que que a ação do outro fez pra que aquele meu sentimento ocorresse, né? Isso é uma forma melhor, porque tira que a pessoa fez de propósito, foi a ação. E aí você pode propor algo, né? Olha, eu fico muito irritado quando você tá sentado na sala e eu tô tentando trabalhar e você tá com som alto, né? Eu sei que você não faz de propósito, mas você pode combinar de abaixar ou de você colocar um fone ou, de repente, você ir pro lugar ou não ouvir isso neste momento, né? Então, falar sobre sentimentos, evitando julgamentos, críticas e se ater muito em como você sente menos aos fatos, porque fato, ele vai ser contra... vai gerar um contra-argumento. Sentimento, não tem como contra-argumentar. Então, sentimentos sem culpabilizar o outro e propondo uma solução em comum acordo. É uma dica que pode ajudar na comunicação. Um outro ponto é uma coisa que ajuda muito a minimizar conflitos, né? A minimizar raiva é o humor, né? Então, uma coisa que pode ajudar é tentar marcar aí uns horários ou sentar pra fazer alguma coisa que seja divertida junto, que vocês deem risada juntos, né? O humor, ele é um antídoto pra raiva, pra ressentimento, né? O humor, ele aproxima a gente. Rir junto de algo é algo que deixa a relação muito leve, né? Então, de repente, ver uma comédia juntos, é legal ver um vídeo de stand-up, né? Poxa, isso é legal ter uma live aí de stand-up. Pô, vamos ver uma coisa que os dois gostem, né? Fazer um jogo, lembrar de uma história engraçada, né? Um momento de risada, né? Isso é um antídoto, né? Que ajuda o casal a... O casal, qualquer tipo de relação que vocês estejam tendo nesse momento a ficar mais leve, né? Dar uma união. Isso é muito bacana. Vocês compartilham algo divertido. É legal, né? Uma outra coisa que é importante também é, ao mesmo tempo de ter momentos de divertimento, ter momentos onde a gente possa conversar, mostrar quais são as preocupações, mostrar um pouco da vulnerabilidade, né? Então, às vezes, a gente está querendo fazer muitas coisas na casa, a mais quando tem filhos, a outra pessoa também quer fazer e, às vezes, a gente está sobrecarregado e, às vezes, a gente vai acabar sendo irritável, às vezes, a gente vai acabar dando uma patada ou, de repente, achando que o outro deve fazer algo e ele não está fazendo, isso vai deixando a gente também mais incomodado. De repente, falar, poxa, estou cansado, eu não estou dando conta, estou me sentindo meio mal, meio para baixo, falar sentimentos ruins, preocupações, né? Isso, em geral, aproxima as pessoas. A gente compartilhar as nossas vulnerabilidades, né? Compartilhar, digamos, aspectos frágeis da nossa personalidade, como eu já falei em outros vídeos, isso também ajuda a melhorar essa nossa ligação, aumenta o senso de empatia. Dificilmente outra pessoa, ela rejeita, normalmente ela vai ficar mais próxima de você quando você desarma um pouquinho e fala, estou me sentindo assim, né? Estou preocupado com isso. Olha, eu não estou dando conta de fazer esse tipo de atividade, estou exausto, né? Enfim, preciso de ajuda. Isso é bacana, né? Isso aproxima o casal. Vocês não precisam ser super-homens nesse momento. A gente não precisa estar no nosso 100%. É importante saber disso. E uma outra questão, assim, argumentos muito, de repente, muito políticos, né? Muito filosóficos, ou quando está no meio da briga, né? Uma dica que eu vi, né? Tem até uma psicóloga americana que fala isso, que é uma regra que a gente, que ela chama de regra dos 5%, né? Às vezes você está conversando com alguém e você descobriu que você discorda da pessoa num ponto muito importante. Você tem visões diametralmente opostas em relação a, enfim, a economia, a política, a quarentena, a como fazer as compras da casa, a organização da dispensa, enfim. Imagina que vocês têm opiniões diametralmente opostas, né? E você não tem como concordar com outra opinião. Essa regra, né? Ela fala assim, tenta achar 5% do que a pessoa está falando que você consegue concordar. Ou seja, você não precisa concordar com tudo, mas tenta fazer um exercício de achar, olha, tem 5% do que ela está falando que eu consigo concordar, né? Eu consigo entender 5%? Eu posso estar discordando de 95%, mas será que tem 5% que eu consigo entender no que ela está falando? Isso é um, digamos, um treino bobo, mas ajuda a gente, por mais que a gente não concorde com o argumento em si, a gente tentar empatizar um pouco do porquê que a pessoa está falando aquela coisa, né? E isso diminui a nossa armada, né? A gente fica menos armado, a gente fica mais aberto a ouvir. A ideia é que sempre, né? O bom acordo é aquele que vai ser ruim para ambas as partes, mas quando a gente pelo menos consegue, olha, tem 5%, tem pelo menos uma pequena parte do que ela está falando que dá para concordar, isso é um passo que deixa a gente mais próximo de chegar num acordo, de chegar, a gente ceder algo, né? E a gente vai precisar ceder uma série de coisas em vários relacionamentos, é que agora vai ser um momento em que a gente tem que ceder coisas que a gente não estava esperando ter que ceder, né? Então, esse também é uma boa dica, né? E, mais uma vez, como eu falei assim, momento em que você está se sentindo sobrecarregado, tenha um momento seu. dá uma andada, né? Respeitando as regras do distanciamento, fica um pouco no canto, né? Combine momentos de privacidade, isso talvez seja a principal regra, tá bom? Bom, o vídeo ficou mais longo do que eu tinha pensado, mas seriam só para ter esses highlights, porque realmente esse está sendo um problema que eu estou ouvindo muito nos comentários, nos meus pacientes, os comentários aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, deixa aqui os seus comentários também, se vocês estão passando por isso, se vocês têm outras dicas que vocês acham que podem funcionar também nesse momento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, não deixe de se inscrever na Semana da Saúde Mental, é uma série de sete vídeos, onde eu vou falar tudo sobre cada um dos quadros que mais afetam a mente da população brasileira. Então, vai ter vídeo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre TOC, sobre transtorno de pânico, sobre burnout, TDAH, cada dia um vídeo falando sobre o que é, como é que é feito o diagnóstico, como é que é o tratamento e dicas práticas para você colocar no seu dia a dia, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Forte abraço e nos vemos lá. Tchau, tchau!